E aí família, Deus abençoe nossa noite né, passando pra dizer que eu tô com o negócio engasgado desde cedo aqui, mas só vou falar amanhã, me aguarda aí tá. Fala minha rapaziada, como é que estão vocês, estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vou mostrar pra vocês duas notícias, uma que Suelen Lopem desabafou sobre uma situação muito desagradável na gravação do seu DVD aqui em São Paulo, onde ela estava abrindo o show ali pra unha pintada e tá ironia, também vou mostrar pra vocês que DJ Ives falou que tinha algo que tava na garganta, que tava ali engasgado, ele ia soltar hoje pela manhã e hoje ele resolveu soltar sobre aí, mas sim, sensação, vem entender o que é que é. Mas antes do meio de um assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Rapaziada, antes do meu dia ao conteúdo, eu gostaria de dividir um momento super importante aqui pra vocês, quem me acompanha lá no Instagram e quem fica aqui ligado no canal Emerson Easley, viu que eu postei na comunidade. Eu recebi o convite da galera da Top Eventos, mas precisamente de rua, ele que ali é um dos sócios da Top, ele me convidou pra ir num evento Piseiros ontem que aconteceu aqui em São Paulo, lá no CTN, com shows de João Gomes, Bildo Piseiro, Tarciso do Acordeon e Vitor Fernandes. Pra mim, assim, foi muito surreal, teve altas coisas super interessantes. Eu vou separar três vídeos a parte aqui pra trazer pra vocês sobre esse evento. Teve algo que João Gomes fez no palco lá que eu achei muito interessante, também Tarciso do Acordeon acabou desabafando. Vitor Fernandes, conheci essa galera toda e pra mim foi surreal, tava lá no meio das estrelas, velho. Então, porra, pra mim foi top demais. Só tenho que agradecer a todos vocês aí que estão aqui todo dia consumindo nossos conteúdos, que me seguem lá no meu Instagram também. E, porra, velho, nada disso teria acontecido, como eu falo constantemente, se não fosse todos vocês, beleza? Então, gente, muito obrigado mesmo de coração. E a notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é que DJ Ives, ontem, postaram seus stories no Instagram, que ele estava com uma coisa engasgada, velho, que ia soltar hoje. Aí as pessoas ficaram ansiosas querendo saber, até porque ontem Carlinhos Aristides, ele que é o anil dos sócios da Vibe, acabou fazendo uma entrevista e falou sobre DJ Ives, o porquê que ele tinha tirado o DJ da empresa. E algumas pessoas achavam que o que ele ia falar hoje iria ser isso, porém, não foi o que a galera esperava e sim uma parceria com o Massinho Sensação, velho. Então, assim, o homem tá marqueteiro demais. Eu vou mostrar pra vocês aí esses stories de DJ Ives. E aí, família? Deus abençoe nossa noite, né? Passando pra dizer que eu tô com o negócio engasgado desde cedo aqui, mas só vou falar amanhã. Me aguarda aí, tá? Vocês que tinham novidade hoje e ia soltar algo que tava engasgado, né? Saudade que eu tava de ver uma câmera mesmo. Primeiro, começar aqui por ele. Mas a bomba não é você não, meu filho. O que tava engasgado é isso daqui, ó. É tiro, porrada e bomba, papai. Aí é uma banda, né? Chamando a pressão. Chega, batendo, chega. A pressão é grande agora. Esqueça. Pode tomar uma música de todo mundo, mano. Eu não te largo. Como é que é que é batendo a música de todo mundo, né? É? Não sei não. Tá com pisadinha lá. Explodiu, foi pra cima, botou oito milhões de ouvintes. Você fala com você mesmo. Ganhando dinheiro. Você fala com você mesmo, né? Então, sorriso aí, macho. Eita, caralho. Tá parecendo o sorriso de DJ. Meu Deus do céu. Vamos pra mais uma, meu filho? Vamos embora, papai. Deus na frente e nós atrás. Tamo que nem dor de dente, viu? Vamos embora. Olá, bebês. Estou aqui agora gravando uma novidade. Estou juntamente com o meu balé. É um prazer. De volta. Dá uma voltinha pro Brasil. Chama, bebê. Prazer de novo, viu? Com certeza. Prazer de novo, não pode ser de novo. Né, cara nova. Respeita ela. Tá madinha de você. Tá repreendida. Vai pra lá, mulher. Beijo, viu? Obrigado. Obrigado. É uma banda. É uma banda. Pois é, rapaziada. Geral, porque ele falou muito sério. Ele falou, eu tô com o negócio engasgado aí. Aguardem que amanhã eu vou soltar. Tipo, que uma bomba, né? Então, todo mundo falou, pô, o que é que é? O que é que é? Todo mundo ansioso. Mas que esse feat aí vinha top e faça muito sucesso aí, porque DJ está voltando com tudo. Acho que ele já voltou com tudo, né, velho? Porque as parcerias que estão vindo nesse novo álbum dele aí, pelo amor de Deus, vai revolucionar o piseiro assim, acredito eu. A outra coisa que eu resolvi mostrar aqui pra vocês, como vocês sabem, eu até postei uns cortes aqui no canal, algumas horas atrás, postei dois cortes. E ontem também postei alguns. Foi de uma entrevista que eu fiz com o Suelen Lopes. A galera que não conhece, ela é cantora aqui em São Paulo, bastante conhecida, faz shows pra caramba. Inclusive, na entrevista, ela chegou a falar que fazia cerca de 10, 11, 12, 13 shows por final de semana antes, meu, da pandemia. Porém, quando a pandemia acabou, ela meio que ali teve que se reinventar, abriu alguns, abriu um comércio e tal. E uma dessas falas dela foi que alguns dias antes da pandemia aí, quando parou tudo, ela gravou um DVD aqui em São Paulo, onde ela abriu o show ali pros cantores Taironi e Unha Pintada. Porém, ela falou que acontecia uma situação muito desagradável com ela que foi. Como o DVD dela, ela não tinha muito dinheiro pra ter uma estrutura, o dono da casa de show falou que ia ceder a estrutura e tal. Porém, chegou na hora lá, ela disse que começou meio que uma discussão com o empresário de Taironi, porque ele começou meio que menosprezar o trabalho dela. Enfim, eu vou mostrar o que foi que ela falou aqui pra vocês. Um DVD, só música inédita, né? Poucas regravações. O povo ficava assim, lembra minha cara? Sem entender nadinha. O que é isso? O que tá fazendo? Tinha uma música assim, uma música do momento pra galera cantar junto. Aquela agonia, aquela aflição, sabe? E colocaram eu no mesmo camarim de Taironi. Taironi agoniado pra entrar no palco. Já era a hora dele entrar no palco, eu tava começando a gravar o DVD, porque a primeira banda que ia iniciar o evento atrasou. E eu discuti com o produtor. Chegou um produtor do Taironi lá falando que não ia ter mais show, que tavam inventando de gravar uma merda de um DVD. E eu já tava por aqui quando eu escutei, meu amigo. Eu falei, tu disse o que aí? E ele nem sabia que era eu. Ele falou, não, que tão querendo gravar merda de um DVD. Aqui tá atrasando o show do Taironi. Falei, meu amigo, merda de DVD não. Do DVD? O DVD é meu. Não estou falando com você. Eu estava falando com... Falei, agora você vai falar comigo. Queira você, não queira, eu vou gravar meu DVD sim. E aí a gente entrou jeito no mês. Não discute com a menina, eu vou gravar DVD e tal. Ele, não, ela é muito desaforada. Falei, meu amigo, era meu sonho. Mas você não sentiu uma certa humilhação, né? O cara falou isso aí. É doido, é? Demais. Fora que colocaram eu e o Taironi no mesmo camarim. Eu tive que toda hora entrar pra trocar de roupa a cara no chão. Você é doido. Mas Taironi nem falou... Desculpa, desculpa. Taironi não falou nada, nem desculpa, não falou nada. Vai lá, vai lá. Boa sorte, boa sorte. Mas eu sei que por dentro ele não tava legal, né? Ah, mas é complicado. Mas você tava vivendo o seu sonho, né, velho? Eu tava vivendo o meu sonho. Só que é poucas pessoas entendem, né? E querem ajudar nesse momento. É, realmente, velho. A gente teve que brigar com um meio mundo de gente pra aquele DVD acontecer. A iluminação, que o meu amigo falou. Você pode usar toda iluminação, né? Aí ele subiu no palco. Gente, agora com vocês, o primeiro DVD é Suelen Lopes. Aí soltou a virtude da banda. Cadê as luzes? Entrei no palco, um escuridão do cabrão. Que eu falei, ei! Volta, volta, volta tudo. Aí me cutucaram e falaram assim, ei, foi o gordinho ali que tu discutiu que falou pra não acender luz nenhuma pra você. Ixi, deu merda. Fui atrás desse homem e falei, você tá ficando doido? O que que tá passando? Ele, não, que não sei o que. A luz é só pra banda principal. Juro por Deus, a banda toda tinha no palco. Pra gravar o DVD. A luz é só pra banda principal. Você não pagou pra usar a iluminação. Mas de que era a iluminação mesmo? O dono da festa. E falou que tava tudo liberado. Aí bateram, o rádio do dono da festa voltou, acende tudo que tiver aqui que ela vai cantar e vai fazer o DVD dela com toda a iluminação. Aí, deu certo, né? Foi humilhação em cima de humilhação, mas Deus honrou. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Suelen Lopes falando dessa situação muito desagradável. É o que eu falo, esse meio da música aí, só Deus. E assim, estamos aí todo dia de aprendizado e vida que segue, né, rapaziada? Mas enfim, comente o que vocês acharam dessa notícia de Suelen Lopes. Eu vou deixar o link da entrevista completa aqui na descrição. Também vou deixar no final deste vídeo aparecendo pra vocês, beleza? Muitíssimo obrigado e até qualquer momento. Tamo junto!